Música Olá gente, estamos aqui no salão de Simvalde Souza Eu me chamo Thaleson Salvino, sou maquiador e cabelileiro aqui do espaço E estamos aqui mais uma vez para falar sobre um tema que interessa a mulherada Que é cabelo e maquiagem E em especial, hoje o tema vai ser para as noivas E a nossa ideia é tirar as dúvidas das futuras noivas Sobre o que usar e onde procurar cabelos e maquiagens e inspirações para o seu grande dia Sempre eu indico a noiva a não pesar tanto na maquiagem Porque eu acho que tem que manter a beleza natural da mulher Então sempre esses tons terrosos de marrom, dourado, o rosê que está super em alta O lavanda nos olhos realça a beleza da mulher, realça o olhar sem pesar E eterniza a foto E eu trouxe para vocês algumas propostas de cabelo Cabelos soltos e presos Diferenciar quais podem ser usados durante o dia Quais podem ser usados durante a noite Essa primeira proposta que eu trouxe para vocês é um cabelo meio preso Com ondas mais abertas, que é o que estão se usando A naturalidade dos fios tem que permanecer sem excessos de laque Esse cabelo, ele tanto pode ser usado durante o dia Quanto pode ser usado durante a noite Vai defender do estilo da noiva Essa segunda proposta de cabelo, ela também permanece um meio preso Só que, como vocês podem observar, ele está mais estruturado, está mais fixo o cabelo Ele não tem a maleabilidade do primeiro No qual o primeiro traz um pouco para frente, pode jogar para o lado Esse segundo, ele se concentra todo atrás É uma ótima opção para quem não quer correr o risco das ondas caírem Terceira proposta de cabelo, nós escolhemos um preso Colocamos uma flanja lateralizada E fizemos um coque mais desestruturado Essa opção de cabelo que nós trouxemos Ela é específica para o dia Porque escolhemos aplicações de rosas naturais Um cabelo super glamourizado Todas aí, com certeza, vão amar Porque traz essa feminilidade das rosas E essas foram as minhas dicas Espero que vocês tenham gostado Aqui no nosso espaço, nós estamos super abertos Para vocês virem trocar ideias